Salve galera, mais um jogo de Steam para vocês Dessa vez um jogo que eu simplesmente olhando Steam Achei maneiro a capinha dele e decidi pegar para a gente trazer para o canal Então galera, a empresa é EldenPixels Que criou o game O game é bem nostálgico e bem maneiro Always Awakening Peguei bem maneiro e mostrando as opções Temos aqui áudio e linguagem Linguagem sobre o inglês eu acho interessante Ah tem PT-BR Beleza, beleza, beleza Vamos ao PT-BR então Não controla isso aqui Editar controle não Tá beleza aí O controle não funcionou ali né E é isso aí então Então vamos aí no teclado mesmo né E vamos ver como que vai ficar então Galera, tá aqui algumas configurações Aqui em cima, abaixo dele esquerdo Pular, tá aqui né Start, ele vai ter que trocar magia O M Isso aí, vou ver se você configurar o controle aqui Porque vai fazer falta demais Galera Galera, vamos ver aí Bora então, nova aventura Beleza, vamos ver como é que o jogo é né O jogo todo em português é legendado aí Pô, bem maneiro, bem maneiro mesmo né Jogos assim, traz uma imersão legal na história pra gente né E vou deixar na descrição embaixo a história do game todinha galera Lembrando que é um game da Steam Fiquei na Steam há poucos dias atrás aí Já tô jogando pra caramba aqui então né galera Então fica um pouquinho com a história aí E já volta nos comentários Tchau 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 Então eu voltei galera O jogo é o Metroidvanner né É o meu estilo preferido aí né galera vamos andar aí tem que voltar em várias áreas ao mesmo tempo aí para ver o que vai acontecer vou dar o contato do vídeo aqui porque tem que mexer nesse controle não tem jeito voltei agora sim o controle perfeito funcionando do jeito que eu gosto ali né bem show de bola nada mais era que o cabo desconectado do controle aqui um bug aqui é mais agora de resolver aqui estou no controle então galera agora tá maneiro então vamos que vamos então ver o jogo um pouquinho aqui não consigo quebrar ainda e vou deixar a empresa pra vocês aí vocês vêem até o final aí uns 50 55 minutos de gameplay então e vamos que vamos aí aqui tem um item aqui você encontra um cajado mágico quando você segura você sente que existe algo muito especial nesse objeto beleza cajado talvez vamos bater use como ataque para lutar contra inimigos e destruir certas coisas ele nem direito mas tudo bem vamos ver se ele já destrói esse quadrado aqui ó esse bloco né beleza então aí altas possibilidades então melhorou aí então galera eu vou ficar por aqui continuo vídeo aí até o final não esqueça que lá e compartilhar vídeo com os amigos então galera então é seu always awaiting até mais galera não esqueça o vídeo e aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.